Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de cada dia. Há pessoas que não se importam com a vida em Cristo. Muitas delas foram batizadas, mas só. A semente não pegou, a semente não germinou, não cresceu. Há outras pessoas que também foram batizadas, que receberam a semente, mas são impacientes. E a parábola de Marcos hoje ensina a ter paciência com a vida crista. Acontece com a vida cristã o que acontece com a vida de cada um de nós. Eu percebia o tanto que crescia quando estava na infância. Eu me media a cada dia, ou a cada mês, a cada semana. O crescimento foi instantâneo. Eu passei da infância ao estado adulto, deixando de lado ou superando todas as outras fases anteriores. Por acaso, isso acontece com alguém? Não é aos poucos que nós vamos amadurecendo, quer no crescimento físico, quer no crescimento psicológico e intelectual? Ficamos cultos da noite para o dia, ou de um dia para o outro? Assim também é a vida cristã. Ela tem as suas etapas. Existe um cristianismo que chamaríamos infantil. Vale, vale sim para quem tem quatro, cinco, seis, sete anos e já começa a usar a razão. Vale, mas não deve absolutamente parar aí. Existe um crescimento cristão que se pode conseguir com a primeira catequese, o primeiro ensinamento evangélico e a preparação para a primeira comunhão. E de lá, para a vida afora, o crescimento é quase que impossível de ser tocado, impossível de ser visto e, no entanto, é crescimento. O exemplo que eu dou é o meu exemplo. Passados tantos anos de vida humana e até sacerdotal, eu hoje sou muito diferente do que eu era há 25 anos atrás. Eu hoje compreendo melhor, vou mais a fundo do que há 25 anos atrás. E notem, há 25 anos atrás, eu já era padre e já era padre há bons anos, mas não tinha de longe a profundidade que tenho hoje. Agora, uma coisa deve ser dita e entendida. Este crescimento é lento como uma planta que cresce e se transforma num arbusto ou até numa árvore gigante, mas é preciso que ele seja levado seriamente. E que esta pessoa, dia após dia, possua um tempo para estar com Deus. É a partir daí, pouco a pouco, imperceptivelmente, que se vai crescendo na vida cristã, ao mesmo tempo em que se cresce e se desabrocha na vida humana. Vida humana e vida cristã deveriam caminhar para e passo. E aqueles que são adultos na idade, como eu, deveríamos ser adultos também nos caminhos evangélicos. Vida humana e vida cristãs. Legenda Adriana Zanotto